Nunca mais Me vejo com frieza minha braça sem empolgação Vou me libertar, fugir de você Sem exagera, vou te dizer Vem devagarinho que é pra você entender Acabou, agora eu que digo não chegou a hora Acabou, meu coração de abençoas malas vai embora Cansou de esperar, vou dar um fora Sabe quando eu vou te ver? Nunca mais correr atrás de você Nunca mais Sabe quando eu vou sofrer? Nunca mais correr atrás de você Nunca mais Sabe quando eu vou te ver? Nunca mais correr atrás de você Nunca mais Sabe quando eu vou sofrer? Nunca mais, correr atrás de você, nunca mais Porque minhas perguntas sempre tem como resposta, não Me beija com frieza, me abraça sem empolgação Vou me libertar, fugir de você, sem exagerar, vou te dizer Vem devagarinho que é pra você entender Acabou, agora eu que digo não chegou a hora Acabou, meu coração já pensa as malas, vai embora Eu sou de esperar, vou dar um fora Sabe quando eu vou te ver? Nunca mais correr atrás de você Nunca mais, sabe quando eu vou sofrer? Nunca mais correr atrás de você Nunca mais, sabe quando eu vou te ver? Nunca mais correr atrás de você Nunca mais, sabe quando eu vou sofrer? Nunca mais correr atrás de você Nunca mais Alô Paraguai 2016 Esse é moral É desejo do momento ao vivo Jural Gravações Alô Zopa Patrão Ângelo Atezivos Bora Ângelo Atezivos Ela é minha ex, só pega mais uma vez Ela é minha ex, só pega mais uma vez Ela é minha ex, só pega mais uma vez E depois que eu pego ela, eu vou querer pegar Tu, 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 pega Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 pega Tu, tu, tu Tu, 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 tu Ela tá na festa me olhando E a amiga dela também me olhou Ela tá me paquerando E a amiga dela é meu ex-amor Só pega ela, eu passo logo Tchaca, tchaca, só pega ela, eu passo logo Tchaca, tchaca, só pega ela, eu passo logo Só pega ela, eu passo logo Ela é minha ex, pega mais uma vez Ela é minha ex, pega mais uma vez Ela é minha ex, pega mais uma vez E depois que eu pego ela, é proquê Olha aqui tu, 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 tu Vai restaurante contra os amigos Meu patrão seu de Assis,elo Lúcio Qualou seu patrão vovô Desce no cabô que desmatou é lá de arrochando Ela é minha ex, eu pego mais uma vez Ela é minha ex, eu pego mais uma vez Ela é minha ex, eu pego mais uma vez Ela é minha ex, eu pego mais uma vez Ela tá na festa me olhando e a amiga dela também me olhou Ela tá me paquerando e a amiga dela é meu ex-amor Se eu pegar ela, eu passo logo Ela é minha ex, eu pego mais uma vez Ela é minha ex, eu pego mais uma vez Ela é minha ex, eu pego mais uma vez Eu pego mais uma vez Eu pego mais uma vez